Música Mais de 3 toneladas de alimentos foram arrecadadas na tarde de sábado no estádio Beira Rio. Torcedores que compareceram ao clube foram convocados a colaborar com os atingidos pelas enchentes do estado. Foi uma iniciativa da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer com a parceria do Esporte Clube Internacional e da Federação Gaúcha de Futebol. Em buscar, através de uma ação de doação de alimentos, atender e ajudar essas comunidades que foram tanto atingidas com as enchentes recentes. Foram três postos de coleta, um na bilheteria, um na bandeira ao lado do gigantinho e outro ao lado da estátua erguida em homenagem ao ídolo Fernandão. Torcedores receberam vale para desconto no jogo do Inter e Goiás. Hoje o Esporte Clube Internacional dá um exemplo, na verdade de participação, em busca de atendimento daquela sociedade que mais precisa. Um exemplo de solidariedade. A massa, hoje colorada, vem aqui no estádio, além de participar do jogo de Inter e Goiás, vem trazer aqui a sua contribuição para aqueles que foram afetados pelas cheias. Nesta semana está agendada a reunião com o Grêmio Futebol Porto Alegrense para repetir a ação na Arena no próximo fim de semana. O Inter segue recebendo doações dos torcedores. O Inter segue recebendo doações. O Inter segue recebendo doações. O Inter segue recebendo doações.